Olá meus amores, se bem que vocês no vídeo de hoje eu tô aqui pra plantar 6 ares de uma cebola e a gente tá me cheirando. Belezinha, pronto. Vamos começar com a cebola. Ok, vai ser aqui a cebola. Entra ai, vai, encaixa. Coitado da cebola, coitado da cebola. Bom gente, tá sim. Agora o alho, os 6 alhos, vou começar com esse aqui, que no caso tá bem longe. Tem que plantar essa parte também, acho que tem que plantar tudo. Esse daqui agora. Vamos fazer bem aqui ou aqui? Ou esse aqui? Um buraquinho. Já vi aquilo? Com a mão agora. Vamos, viemos e fazendo assim, tampando tudo. Aqui agora, vai ser o pequeno. Esse daqui. Muito trabalho pra fazer. Bom, e agora? Faltam esses três. Aqui. Vai esse daqui. Aqui. Ai, gente, tem um gato aqui, querendo comer. E o outro, esse aonde? Aqui. Eu faço assim, sempre um furinho desse jeito. E faço assim e... Agora só vem aqui. Ai, gente, olha que fofo. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, comente, compartilhe. E nos ajuda a chegar a 1500 inscritos. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou regar as plantinhas. Vou começar pela cebolinha. Não, eu mudei um pouquinho lá, mas acho que não faz diferença alguma. E agora, aqui. Eu acho que só tem. Bom, gente, vamos molhar um pouco esses daqui, que eu não sei o que quer. Bom, gente, acho que tá bom assim. Não molho nada. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, comente, compartilhe. Eu já disse isso uma vez. Então, tchau, tchau.